Música Foi realizada no plenário da Alerj, sessão solene em homenagem ao empreendedor social David Mariano Silva, que tem experiência na área há 15 anos. A proposta foi do deputado Pedro Ricardo. É um cara que trabalha muito para a sociedade, trabalha muito para o próximo, para o bem-estar de toda a população. Ele faz trabalhos sociais há muitos anos, já em torno de 40 mil pessoas, ele já conseguiu ajudar com esses trabalhos sociais para que possam ter a oportunidade de um futuro mais promissor, um futuro melhor e enfrentar esse mercado de trabalho competitivo que nós temos hoje na realidade do nosso Rio de Janeiro e do nosso país. David Mariano atualmente é coordenador de inclusão e qualificação do município do Rio. Tem experiência em gerenciamento de pessoas, fomento de projetos e é proficiente em ações sociais. Para ele, a medalha Tiradentes é para ser dividida com todos os engajados no projeto. Acredito também que fruto isso de muito trabalho e dedicação na nossa região, vale lembrar que quiseram que fossem 100, 200 medalhas, né? Para a gente poder dividir esse momento tão especial com pessoas que sempre acreditaram e que também participaram e participam das ações sociais, dos eventos, onde a gente tem como objetivo impactar as pessoas. Então, uma honra, uma grande honra. O homenageado é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica do Rio e é pós-graduado em Administração Pública. Os trabalhos que desenvolve estão focados na Zona Oeste do Rio, como Campo Grande, Santa Cruz, Itaguaí, Seropédica e em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O maior desafio do agente público e quem, de fato, acredita no social é mudar a mentalidade das pessoas, provocando nelas um sentimento e um desejo que talvez nem elas mesmas conheçam. Então, quando a gente entra com ações de qualificação, projetos que potencializem a vida dela, a vida da família dela, o retorno e a gratidão vêm na sequência, entendeu? Então, esse é o caminho e essa é a satisfação, é impactar a vida das pessoas. A gente tem que ter pessoas comprometidas com o bem-estar social, pessoas comprometidas com o futuro, pessoas comprometidas com as pessoas. Porque a gente que é político, no meu caso, a gente tem que trabalhar sempre para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. No caso do David, ele faz esse trabalho social importante, visando também a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E ali na Zona Oeste, na área que hoje, que é a área principal de atuação, por enquanto, do David Mariano, ele vem seguindo esse trabalho, que é um trabalho ímpar, um trabalho sério, um trabalho muito qualificado.